Fui vacinado, graças a Deus. É duas vacinas só, duas doses, eu tomei três, por garantia. Estava lá sobrando, claro, aplica aqui, pronto. Se não matar, melu. Se não matar, como é que fala? Se não... é isso aí, também. Se tiver que fazer de novo, eu tomo de novo. Este áudio que circulou nas redes sociais sugere que seria uma conversa entre o diretor do Hospital Materno Infantil de Cacual com uma pessoa que não teve a identidade revelada. Na conversa, Célio Candil diz que já se imunizou contra a Covid-19 e que teria tomado a vacina não duas, mas sim três vezes, o que contradiz o protocolo do Ministério da Saúde. De acordo com o secretário municipal de saúde, o caso já está sendo apurado pela secretaria. Isso também é uma surpresa, porque aparentemente é uma pessoa que tem orientação, uma pessoa que conhece de saúde, sabe como é que se dá o processo de vacinação. E, para nós, agora nós temos que verificar o que está acontecendo, porque parece-me que no áudio que ele foi bem convincente no que ele estava falando. E, para nós, é uma surpresa, realmente. A gente vai agora apurar os fatos. Espero que essa pessoa tenha sido um equívoco, que ele possa se reportar junto à imprensa, junto à secretaria. Mas o certo é que eu digo para vocês, nós vamos apurar os fatos e apresentar para vocês, realmente, o resultado desses fatos para que a gente possa fazer com que essas coisas, se aconteceram, saber onde é que foi a fragilidade, certo? É certo que essa pessoa tenha acesso à vacina, mas não nesse ponto de ele poder fazer o que ele quer e que não aconteça mais. A nossa equipe procurou o diretor do Hospital Materno Infantil e ele afirmou o seguinte, que tudo pode não ter passado de uma grande brincadeira de mau gosto e que o áudio veiculado na internet não teria partido dele. O diretor do Materno, Célio Candil, disse ainda que está sofrendo perseguições e que não há comprovação técnica de que o áudio veiculado teria partido dele e que ele, abre aspas, sempre prezou pela ética em seu trabalho, fecha aspas. Segundo que a vacina são duas doses, um direito que eu tenho como servidor da área, que eu sou enfermeiro de formação e também trabalho em hospital. Não existe a terceira dose, certo? A terceira dose vinculou esse áudio realmente, que não prova ser meu, porém eu sou um cara extremamente ético. As pessoas que muitos me assistem agora sabem da minha idoneidade. Brinco muito porque trabalho num hospital, nos hospitais, num momento de muita tristeza, a gente também leva muito, se levar isso muito ao pé da letra, a gente também fica, temos problemas. Então, às vezes a gente tem um momento de relaxamento, de brincadeira. Se esse áudio, que não prova ser minha voz, vinculou de uma forma maldosa, distorcendo uma história ou uma fala, foi de maldade, repito, não sou eu esse profissional, eu sou extremamente ético, estou extremamente chateado com essa exposição negativa, que não sou eu. Ao meu levantar, ao meu deitar, sempre é ajudando as pessoas.